Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na Ruta 9 mais uma vez, sentido fronteira Estamos quase chegando no Chuí ali, passando exatamente agora em Santa Tereza, no Forte Santa Tereza E quero convidar vocês a nos acompanhar nessa travessia de país aí Vamos tentar mostrar um pouquinho de como é a travessia, como é toda a parte de documentação e tudo mais Beleza? Vem comigo e vamos lá! E é isso aí galera então, estamos cruzando aí a Santa Tereza, que é uma reserva ecológica do nosso lado direito E tem um forte, um forte de Santa Tereza Um lugar aí bem conhecido no Uruguai Um lugar aí que a galera vem passar o final de semana aí É... curtir as belezas aí do Uruguai Ó, entrando aqui ó, entrando pra direita aqui é a Fortaleza Então, é onde tem a Fortaleza aí, o Forte Santa Tereza Logo na frente ali também tem outro lugar Tem outro lugar aí bastante conhecido Aqui no Uruguai Que é a pista de avião Então, aí tem uma pista aí, foi feita há uns anos atrás Se der alguma emergência com algum avião É... aqui é um local estratégico aí pra... pra pousar um avião Começa aqui nesse lugar agora ó Vocês estão vendo aqui A rodovia ela vira meio que duplicada Mas ela é uma pista de avião Então eles... o... a polícia ela tranca a rodovia E deixa o espaço aqui pra pousar um avião Até um Boeing se possível, né Se preciso for, vamos dizer assim Então aí um... um lugar estratégico aí Eu não sei se já precisou utilizar Por isso que eles construíram Mas... eu nunca li respeito disso Mas é um lugar bastante conhecido aqui no Uruguai Essa pista aqui de avião Hoje... agora são 10 horas e 43 minutos 22 graus Galera que tá ventando bastante Então... o vento aí tá bem forte Então... estamos nos direcionando aí a... a fronteira Chui Ao lado ali é minha cidade natal Santa Vitória do Palmar Onde fica a sede do Grupo Fronteira Sul GFS Onde mora minha família também Enfim... Pra quem não conhece ainda um pouco da nossa história É mais ou menos por aí Então aqui finaliza aí a... a pista Né... onde... Onde... Onde posa os aviões aí em casos de emergência Então galera... estamos... Passando agora a entrada de La Corunija Aqui fica a praia de La Corunija Mais um ponto legal aí da Uruguai Aqui é o trevo de entrada Pegando pra direita aqui fica a La Corunija Aí vocês já vão conhecendo um pouquinho aí da... Dos pontos turísticos aí do Uruguai Quando eu era criança aí, quando eu era mais jovem Eu morava com meus pais aí Final de semana a gente sempre vinha pra essa região aqui Passar o final de semana Fazer acampamento O tempo do colégio também No colégio a gente pegava... Fazia excursão Fazia excursão do colégio pra... Pra passar o final de semana Passar o dia, né? Tinha um exemplo no domingo à noite Domingo à noite No domingo pela manhã cedo E à noite voltava pra casa Aí é um lugar que a gente passeava bastante aí E curtia quando jovem Não que agora depois de adulto Faz muito tempo que eu não venho pra cá Pelo menos pra curtir, né? Passar aqui a gente passa direto aqui Então mais um lugar aí conhecido aí do Uruguai E a previsão é chuva Só achei aí pras próximas horas, galera O tempo tá meio nublado Então galera Agora... Estamos... Chegando aí à entrada da Barra do Chuí Aqui no Chuí Tem duas praias, né? A Barra do Chuí brasileira E a Barra do Chuí uruguaia Então aqui é a entrada Pra Barra do Chuí uruguaia Aí nós vamos já passar na frente Tem uma rotatória ali E... Não sei se vocês estão escutando O barulho do vento Muito vento aqui, galera Bastante vento aí Tá ventando bastante Agora já são 11 horas Tá 23 graus pra cá Então aqui tem a rotatória aí O empalme, como eles chamam É... Então Barra do Chuí O lado direito entrando É a praia do Chuí A praia aí da cidade do Chuí Uruguai, né? Chuí Brasil e Chuí Uruguai Então aqui, ó Barra do Chuí Só entrar pra direita aqui E vocês vão cair lá no centro da praia Então passamos a Barra E agora já na frente lá Já vai ser a chegada no Chuí Então galera Estamos já chegando na fronteira Aí o nosso... Já chegando aí na cidade Do Chuí, Uruguai Vamos primeiro fazer a parte uruguaia Apresentar a documentação na chegada Pesar do caminhão E desmigrar, né? Vamos acompanhar tudo aí, ó Chuí fronteira Uruguai Brasil Chegando aí na fronteira Vamos fazer a parte de transporte Como eles chamam aqui, né? Fazer a parte de transporte Apresentar a documentação ali Primeiro vamos pesar Depois fazer o transporte E depois desmigrar A gente tá com a migração aqui do Uruguai, né? Então vamos desmigrar Porque a gente tá saindo pro Brasil novamente Então esses são os primeiros processos aí Depois levar a documentação Na duana dos buracos Como a gente chama lá É... levar a documentação Pra o despachante uruguaio Fazer a liberação E depois nós irmos para o Brasil Então aqui é onde a gente faz Mas a gente tem que passar E fazer o retorno lá na frente Vamos fazer o rotatório E vamos voltar pra trás, tá, galera? Só pra vocês terem uma ideia É isso aí, galera, então Chegando na balança Então a gente retornou aqui agora É... vamos pesar E fazer a parte de transporte Show! Tem uns buracos grandes aqui, ó Vou abrir bem aqui Pra poder entrar ali Aí Eles abrem a... a trava aí, ó Aí, galera, então Vamos pesar o caminhão Aqui pesa eixo por eixo E o comprimento Esses ferros aí Quadrados em cima aí, ó É os... ele... Entre um e outro Ele mede o comprimento do caminhão Ele não pode ter mais de 18 metros e 60 centímetros Beleza? Então ele mede aí E aqui nós vamos pesar eixo por eixo também Aí na frente aí, lá de esquerdo Esse truque com cider preto aí, ó Nosso amigo parceiro aí Um dos líderes do GFS aí O QRA pequeno Esse aí é o caminhão do homem, rapaz Você já deve ter visto em alguns vídeos no final aí Então já liberou aqui, galera Já botei esse vídeo dele aí algumas vezes Alguns vídeos do caminhão dele Aí, ó 16-20 Do QRA pequeno O nosso parceiro O Bonito Ali, ó Caminhão dele Tão mexendo Fala! QRA bonito Aqui os apireiros são top, né, galera? Aí do lado direito aí O Scania O Pzinho aí Com essas plataformas em cima Aí o branco É o Parceiro aí O Jorge E aí vai a galera O Jorginho Então, galera Nós vamos ali agora Do lado esquerdo Fazer o transporte Depois vamos passar Do lado direito ali E vamos fazer a parte De desmigração Beleza? Nós vamos ali Já voltamos E é isso aí, galera Então Acabamos de fazer a Desmigração E agora Fizemos o par de transporte Desmigração E agora vamos Para a aduana Dos buracos Levar a documentação Brasil, é? Para! É, voltando? Vai, vai, vai Aqui o fiscal ali Pediu a documentação Achando que nós Tavamos indo para o Uruguai, né? Porque a gente fez o retorno Mas como eu estou indo Para o Brasil Não preciso apresentar mais nada ali Então aqui vamos fazer O retorno aqui, galera E ir para a doana Famosa doana Dos buracos Vocês vão conhecer A famosa doana Essa doana é uma das mais conhecidas Aí, na Nas fronteiras Por causa dos buracos Que ela tem Esperar aqui Em carro E é isso aí Então a primeira parte aí Vocês já acompanharam Beleza? A primeira parte aí É fazer a A A desmigração A pesagem do caminhão Primeiramente Faz o retorno lá A pesagem do caminhão Depois O transporte E depois A E depois A desmigração Eu buzinei ali Para a galera O Jorge O bonito Estão tudo ali Para ter um papo ali Antes de sair agora Agora Em vez de a gente Fazer a rotatória E voltar ali Para a balança Agora nós já vamos Só fazer meia volta Aqui E seguir direto E é isso aí Galera Estão vocês conhecendo Um pouquinho Da Conhecendo um pouquinho Da Como funciona Aqui a fronteira Do Chuí Como que é feita Toda a parte De documentação Eu só não tenho Como gravar Dentro das aduanas Ali No caso Ir gravando ali Porque O pessoal Geralmente não Permitem Então a gente Nem vai tentar Saber Porque os Uruguai É complicado Falando com Com fiscal E tudo mais Mas A chegar ali Como eu fiz agora Acho que não tem Problema nenhum A princípio Não dá problema nenhum Só não posso Entrar na sala Filmando Então estamos chegando Aqui Na aduana Dos buracos Ali a frente Vamos entrar Para a direita E já vamos Mostrar um pouquinho Para vocês ali O que Nós vamos fazer Ali Qual é a apresentação Então nós vamos Entrar aqui A direita Galera Beleza Vamos entrar Aqui A direita Então galera Entramos aqui Na rua Aqui Já entrando Para a aduana Nós vamos parar Ali dentro Ali Vamos estacionar Apresentar Toda a documentação Para o despachante Uruguaio A galera Do transporte Silvio Devagarinho aqui por causa da poeira né galera, o pessoal está fazendo almoço, agora são 12 horas e 8 minutos, então para não fazer poeira com a galera, vamos entrar devagarinho, não fazendo, já fazendo né, porque não tem como não fazer poeira, vamos fazer uma manobra radical aqui, que terrível de estacionar, ao contrário E aí, tranquilasso? Galera nos ajudando aí a estacionar, estacionamento ao contrário, é complicado galera E é isso aí, chegamos então, acabamos de encostar então, aqui a famosa doana dos buracos galera É só olhar, deram uma arrumada agora até no pátio aí, mas aqui é uma buraqueira do caramba Nós vamos apresentar então a documentação agora, vamos deixar com o despachante, assim que liberar nós vamos para o Brasil, então vamos deixar para o próximo vídeo, então vocês acompanharem aí, a parte brasileira, nós saindo daqui até o Brasil, beleza galera? Meu muito obrigado, Deus acompanha cada um no seu lar, na sua casa, no seu trabalho Um abraço a todos e fui! Tchau, 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 tchau Amém.